Obrigado. 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 E aí, eu acho que a gente tem que fazer isso. O que é o que é o que é? E assim, não é necessário, não é necessário. — — — — — — — — O que é o que é o que é o que é o que é? Eu gostaria que você gostaria de fazer isso. dois anos atrás, em que a gente tem um de que a gente tem um ... ... ... ... ... O que é isso? que é um os heróiitos. Como é eu? Como é isso? Como é que você é? Asas quais as pessoas? Como é que vocês são? Como é que você? Meus, eu... Eu acho que, mais hoje na vida da USessa e ainda estão oratorios nessaspeed... É isso que nós, eu acho que tem empurras. Bem eu acho que tem a sua vida. Nós temos aqui, o povo dos Estados Unidos, em se tornou a ir à prepara de treatem, o que é o que é o que é? E aí, o que é que é? ... E aí 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 E aí